Pai, mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Já tocarei seu marido pra poder rolar de amor Minha princesa, a louvor da natureza Tudo mais, pura beleza Já tocarei seu marido pra poder rolar de amor É igreja e arreveillon Quando grito do prazer Acertar o arreveillon O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sabe onde amar a fúria Desse tom virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer pra eternizar O que há de bom O luar, estrela do mar O sol e o dom Que sabe onde amar a fúria Desse tom virá lapidar O sonho até gerar o som Como querer pra eternizar O que há de bom O sol e o dom Pura rotina, já és Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a louvor Da natureza, tudo mais Pura beleza, já és Aro de grande prazer é E remediar meu leão Quando com todo prazer Aceitar o arreveillon O luar, estrelar do mar O sol, o dom que está Onde há a fúria desse fã Virar, lapidar o sonho Até gerar o som Como querer, cantanear O que há de bom? O luar, estrelar do mar O sol, o dom que está Onde há a fúria desse fã Virar, lapidar o sonho Até gerar o som Como querer, cantanear O que há de bom? O que há de bom? O que há de bom? E em